A bancada do PDT fechou questão contra o pedido de impeachment. Nós fechamos questão por entender que, primeiro, esse pedido não tem razão de existir. A presidente Dilma não cometeu nenhum crime de responsabilidade. É o único motivo que prevê a nossa Constituição para que ela fosse destituída. Portanto, qualquer outra acusação que hoje é feita aqui dentro da Câmara são acusações políticas da disputa do poder e que nós não podemos confundir. A nossa soberania popular e também a disputa de poder. A disputa de poder é feita em eleição. As eleições servem para você, no momento certo, ir lá no seu voto secreto, resguardado e de forma legítima escolher o seu representante. Aqui nós não iremos permitir que um representante seja eleito através de uma manipulação e de uma manobra feita por pessoas que não têm legitimidade para poder lhe representar.